Olá, meu nome é Herman, se você tá visita legal eu quero saber, deixa eu te mostrar, estou em Uluru, aqui no meio do nada, na Austrália. E olha lá, atrás de mim você vê Uluru. Eu não disse que isso aqui parecia a cara da pobreza, mas não é não, isso aqui é a cara da riqueza, porque eu paguei uma grana pra vir pra cá, viu, e eu vim pra cá só pra mostrar pra você essa coisa linda, essa montanha é sagrada, ela é uma montanha vermelha, por isso que ela é tão diferente, e as pessoas viajam o mundo inteiro só pra parar aqui no meio do deserto pra ver isso. Se você vier de Sydney, você vai pegar um avião mais ou menos 3 horas e meia pra chegar aqui, e quando você chega, você já vai sentir, porque tem mosquito pra tudo quanto é lado, é quente, olha só como tá o chão, o chão é bem vermelho, cheio desse tipo de mata, própria pra, ai que saco mosquito, própria pra, própria do deserto, enfim, eu vou tomar cuidado, não vou ficar falando muito, porque tem muito mosquito mesmo, e a quantidade de mosquito que entra na sua boca é insuportável. Então é isso, vamos andar, que a gente tá indo pra lá, vamos ficar bem pertinho mesmo de Luru, onde eu vou tá andando, mostrando pra vocês, coisas diferentes, e vamos, e vamos vendo que dá, tá bom? Abafa, corta. Pois é, aqui dentro do carro, vai ser do carro mesmo, você consegue ver que a gente tá chegando cada vez mais próximo na da montanha, sabe que você consegue ver? Agora tá lá, ó, tá lá, ali, 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 isso, e é linda, viu? Só estando aqui mesmo, pra conseguir descrever como essa montanha é maravilhosa, mas a gente vai chegar bem pertinho, e você vai entender o que que eu tô falando. Cheguei bem pertinho, e como você pode ver, mosquito pra tudo quanto é lado, essa é a segunda vez que eu venho aqui pra Luru, e eu juro que eu não me lembrava dessa quantidade de mosquitos irritantes, mas, enfim, eu vou tentar fazer pra você um vlog legal, e se você não acaba comendo algum mosquito, então eu vou ficar falando assim, porque é o único jeito de lidar com essa mosquitaliada, que fica desesperada pra entrar na sua ponta. Olha a gratuitosidade desse lugar, é lindo, né? E, ó, você vai tá vendo imagens diferentes, porque eu também estou com a minha GoPro, Então, tem essa câmera que tá ali, e a GoPro, tá? Então, não estranha se a qualidade do áudio tá diferente, se a imagem tá diferente, são duas câmeras diferentes, tá? E vamos caminhar. Oi! Vamos, então, entrar dentro. Não dentro, né, porque não pode, mas aqui, tem uma coisa bem interessante. No meio da pedra, foi formada essa caverna aqui, será que dá pra ver? Tem até eco. Parece, nossa, que insuportável. Parece que é uma onda gigante sendo formada. Agora, o lugar é um pouco complicado, por quê? Eu acabei de chegar num lugar chamado... Peraí que você vai ver. Malaputa. O lugar Malaputa é um lugar sagrado aqui da cultura aborígene. Então, a partir dali, não pode mais ficar gravando e não pode tirar fotos. Quer dizer, você até pode, mas pra mostrar respeito, é legal não fazer isso, pra mostrar respeito à cultura aborígene. Mas, gente, pra quem fala português, quando você vê o nome Malaputa, dá até pra entender por que que não pode, né? Olha o nome. Agora, não venham falar que eu tô falando palavrão, porque eu não estou falando palavrão coisíssima nenhuma. Esse local aqui que você está vendo se chama Malaputa. Então, eu posso falar esse nome tranquilamente, tá? Eu estou no lugar da Malaputa. Abafa! Onde está o Malaputa? A partir de lá, não deixam gravar. Quer dizer, não deixam. Pedem pra não gravar. A partir daqui, pode gravar novamente, se os mosquitos deixarem, né? Porque olha que coisa insuportável esse mosquito. Tá difícil de ver... Tá difícil de verdade. Não é fácil. E eu acho que o diretor do meu programa acabou de comer um mosquito. Bem feito! Ó, você quer ver? Eu vou mostrar. Tem uma mulher vindo. Ela está com uma redinha pra proteger desses mosquitos. Eu devia ter feito um mesmo. Olha, não sei se dá pra ver. Não sei se dá pra ver. Desperta ela, né? Qual foi a sensação de comer um mosquito? Churrasco de mosquito. Ele já almoçou. Horrível. É carne grátis. Carne grátis. Olha a cena. Bom, eu vou tentar mostrar pra vocês. Será que dá pra você ver o céu? Olha. Que céu mais lindo. E mosquito pra tudo quanto é lado. Ventania. Tudo bem, vai. Pelo menos o lugar é bonito. Tem alguns pontos aqui dentro da montanha que você consegue entrar, porque ela é toda cercada. Mas esse ponto é permitido. Então, basicamente, eu não sei se foi feito por aborigine ou não. Tem aqui uma brincadeira. É bem bonito, né? Bem diferente. Pelo menos é fresquinho e você tem a sensação que os mosquitos não vão comer vivo. Adorei. Adorei mesmo. Ai, que horror, ó. Eu não sei se eu gosto muito ou se eu desgosto por causa dos mosquitos. Deixa eu só mostrar mais uma coisa daqui. Como você viu, pode entrar aqui dentro, né? Mas a partir daqui, não. E aí eles colocaram uma placa, que essa era que tá fechada. Porque essa pedra ali do fundo, ela tá bem estável. Então, não sabe se pode cair, né? Então, pra proteger uma vida, é claro que vão fechar. Imagina isso aí cair. Eu acho que se cai lá, aqui também cai, né? Vai saber. Mistérios. Vai saber. Uma coisa legal daqui, é que conforme você vai andando, tem esse tipo de passarela. Isso é pra ajudar as pessoas. Porque você andar no meio desse chão, quer dizer, é meio complicado. Então, quando o chão é instável, tranquilo. Quando não é, você vai encontrar passarela pra tudo quanto é lado. Porque é uma forma de fazer com que o seu passeio seja mais agradável. A única coisa que faz o seu passeio ser desagradável, já falei isso um milhão de vezes e vou continuar repetindo, é mosquito. Eu tô pensando seriamente, quando a gente acabar aqui, voltar pro hotel, comprar uma rede e aí sim, ir pra Olga's. Porque eu não vou aguentar tanto mosquito assim na minha cara. Mas enfim, abafo. Andando aqui, tudo bem que a gente sabe que é um deserto, né? Mas, começa a ter algumas árvores. E é bem interessante, diferente. Parece que você vai estar entrando num vale encantado. Porque como é desertão e você sente esses mosquitos que tem pra tudo quanto é lugar. De repente você vê uma coisa bonita como essa. Bonito, né? Bom, dessa vez não vai dar pra dar uma volta completa. Eu estou com a minha mãe e é claro que ela não vai aguentar, né? Então, quer dizer, a gente vai andar até o quanto ela aguentar. Tem que falar de mim. É que se tivesse, por exemplo, em cada quilômetro andado, uma casinha de sorvete, como diz o Marte. Em frente. Um suco, eu aguentava numa boa. Mas não tem. Um banheiro abafo. Dá pra ver isso? Será que dá pra ver essa quantidade de mosquito me rodeando? Até que em alguns momentos eles param, então não te irrita tanto. Eu ficava reclamando como é que pode ter tanto mosquito assim num lugar, né? Não é possível, gente. Eu acho que aqui, eu de verdade, eu acho que aqui na Austrália eles perderam o controle com peste, viu? Porque não é possível. Mas tudo bem, deserto é de se esperar mesmo. Mas é que eu não pensei na possibilidade. Eu devia ter comprado mesmo uma rede pra me proteger, pra proteger todo mundo que tá aqui. Porque, olha, não tá dando. É mosquito entrando dentro do nariz, dentro da boca, dentro da orelha. Só não consegue entrar no olho porque tá protegido pelo meu óculos chiquérrimo, né? Só que não. Não, é chiquérrimo sim, mas enfim. Olha a grandiosidade desse lugar. Entrando aqui, parece que você vai ser engolido pela montanha. Dá realmente essa sensação. Eu espero que você consiga sentir isso com a câmera. Eu realmente espero. Vou tentar mostrar pra você, mas olha a grandiosidade disso aqui. Muito, muito diferente. Um desbunde, né? Olha isso. Olha. Dá pra... Dá pra perceber a quantidade de mosquitos? Será que dá? Olha. Que aflição. Esse vídeo deveria ser sobre o luru, mas eu acho que tá sendo um especial sobre mosquito. E você tem que falar rápido, porque os mosquitos aproveitam a oportunidade pra entrar na tua boca. Eu vou mostrar pra vocês agora um ponto, uau! Que é um lago, mas na verdade não é um lago. Não tem rio aqui, não tem nada, mas a água da chuva, quando chove, cai lá de cima e vem até aqui embaixo e forma um laguinho. Tem só um pouquinho de água, tá? Acho que dá pra você ver. Gente, que fantástico isso aqui. Isso aqui é muito lindo. Mais um ponto bonito daqui de uluru pra você. Olha ali atrás de mim. Legal, né? Olha, não vou mergulhar não, tá? Só tô tampando meu nariz pra mosquito não entrar. Por falar nisso, deixa eu te contar uma novidade. Acabei de comer um mosquitinho. Não posso falar que gosto que tem, porque eu não sei. Entrou direto, foi pra garganta. Tomei muito isotônico depois, mas dá a sensação que tá aqui, ó. Horrível. Mas lindo, né? O que vale é o lugar. Olha que lindo. Maravilhoso. Um espetáculo. Difícil, viu? Muita vida, difícil. Ó. Demais isso aqui, gente. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Claro que tem uma placa dizendo aqui que a pessoa não pode nadar, né? Porque só se uma pessoa for maluca mesmo. Mas olha aqui, ó. Não pode nadar. E tem uma câmera sensor também. Isso significa que se alguém tiver lá, eles vão saber, tá? Porque tudo isso aqui é patrulhado. Não é tudo abandonado, não. E essa marca preta, essa aqui que você vê, isso aí é porque a água, quando chove, cai lá de cima e forma uma cascata aqui. Isso é, porque não é um dos pontos mais altos da montanha, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. E... Namastê. Tchau. 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 Tchau.